Suas férias são tão rejuvenescedoras porque são dias cheios de expansão e alegria. Porque vocês estão navegando seu dia através do prazer e do fluxo, e vocês se tornam muito mais presentes e expansivos. O que aconteceria se vocês começassem a infundir seu dia a dia com esses mesmos elementos? O que aconteceria se vocês se perguntassem, o que me traria alegria? Todos os dias, e depois fizessem questão de adicionar esse elemento à sua rotina. Nós diremos a vocês. Vossa saúde melhoraria. Vosso humor melhoraria. Vocês ficariam mais leveis e muito mais alegres. Vocês experimentariam satisfação muito mais consistente em vossas vidas. Vocês preparariam seus amanhãs para serem melhores combinações. Com vocês através da presença e apreciação. Viver uma vida com prazer esporádico nunca foi vosso plano para si mesmos, queridos. Seus interesses estão lá para ajudá-los a navegar suas expressões de vida. Então, vivam. Experimentem. Sigam a alegria. É o que desejamos mais do que qualquer outra coisa para vocês. Arcanjo Gabriel E aí E aí E aí E aí E aí